Fala aí galera, beleza? Trazer um vídeo aqui pro canal, trazer uns layout de guerra e layout farm Principalmente o de layout farm, velho, porque pra quem tá upando, velho, tem que proteger o recurso, cara Senão os cara vem e leva tudo, eu vou mostrar 3 de cada aí, ó, trazendo um vídeo 3 de cada aí pra tentar ajudar vocês aí, ó Quem tiver com layout ruim aí, esse layout é top, se você gostar aí não esquece de deixar o like aí pra me ajudar O like ajuda demais, inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sino, compartilha com a galera O de farm, velho, eu acho que é uma importante por agora, porque como a gente tá upando, velho E tem que proteger os recursos, porque roubada a gente vai ser todo jeito Então, velho, a gente tem que dificultar pro ladrão, velho, quanto mais a gente dificultar, melhor é, velho Porque se vir um cara achar a vida da gente pro cara não for muito bom, ele vai levar só uma parte Ele não vai levar todos os recursos Porque não tem como, velho, defender totalmente Nem na guerra não tem como, velho, se um cara mita e achar a vida da gente aí no farm, velho Ele vai dar PT e levar tudo, então tem que dificultar pro cara, talvez ele faz algum erro E acaba não dando PT, não levando os recursos tudo e já ajuda Então pra quem tá querendo juntar recursos ou pra vila, velho, tem que usar uns layouts top aí de farm Dificultar pros ladrão Vou trazer anos de guerra também, cara, anos de guerra top aí também Três de cada Pra quem tiver precisando aí, ó Só copiar o link aí na descrição e aí é GG Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.